Rapaziada, tá começando mais uma conversas do WhatsApp. Bora, seu menino! Tudo bem, alô! Débora, tudo bem? Oi, sim, e você? Sim, seu pai é um sonho. Aham? Porque você é uma padaria. O que você tá falando, Lucas? Ai, calma, tô tremendo. O bicho é bom no xaveque, hein? É, tá bom. Fala comigo, bebê! Bebeu é o caralho. Tá pistola? Porra, Gabriel, você é doente metal? Parou no meio da rua e ficou latido pro cachorro? É ele que começou. Vai se fuder. Mas então, vai fazer o que hoje? Devo tomar banho de baldinho, porque tá sem água. E chorar, porque não dá pra fazer cocô. KKKK. É sério? Não é bem um convite que eu esperava fazer, mas se você quiser, pode cagar aqui em casa. Olha que convite mais bizarro, mano. Já pensou, velho? Alô, amor? Tava aqui de boa em casa e tava pensando. Você não quer ver aqui em casa rapidão na cagada, não? Não. Você toma banho? Óbvio. KKKK. O quê? Só acredito vendo. Aham. Sei. Que satisfação, Aspera. Mano, esses soldados de hoje em dia estão cada vez mais criativos, viu? Pode crer. Você salvou meu nome como? Xuxa. E você? Xuxa? Tenho certeza que você esqueceu meu nome. Qual é o meu nome mesmo? Beleza? Tá vendo? Meu nome é Yasmin, Gustavo. Não fala mais comigo. Nunca mais. Mas meu nome é Luan. Bom dia. Tudo bem? Não. Fui pra UPA ontem. Voltei 4 horas. Quase enfartei. O que aconteceu? Por que não me ligou? Você não é médico? Mãe, me dá dinheiro pra sair com a minha namorada? Tá, filho. Pega tudo que tá na bolsa, que tá na mesa. Opa, ok. Mãe, só tinha 5 reais. Não disse quanto tinha? KKKK. Ok. Eu lavei a louça, tá? Que bom, filho. Filho, cheguei aqui e só tinha um prato lavado. Não falei o que eu lavei? Caralho, o maluco é bravo. Mano, esse moleque, ou ele é muito corajoso, ou ele é doido, viu? Porque se fosse eu, na minha época, que fizesse um bagulho desse com a minha mãe, hora dessa eu tava respirando a base de aparelhos com cabo de vassano todo enfiado no meu... É isso aqui que eu tenho para ir estudinho e eles me conhecem. Meu novo número. Beleza. Vou bloquear isso também. E aí, gordinho? Bora correr? Bora. Gosto. Oxi. Eu li comer. KKKK. Não vou, não. Mano, o cara ouviu comer, velho. Quando ele falou que era correr, ó, não falou nada. É claro. Ah, bagaceira. E aí, gata? Tá namorando? Tô solteira. Vamos lá pra casa? Meu filho, eu tô solteira. Não desabrigada. Essa é bruta, viu? É, realmente. Amor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim primeiro. A ruim é que eu não tenho nenhuma notícia boa. Ué? E a boa é que eu não tenho nenhuma notícia ruim. O quê? Que papo de nóia, mano. Isso é problema meu. É. Você sabia que prender aves é crime? Sim. Por quê? Então libera sua periquita aí. Sua bandida. Nossa. Trabalha no Ibama agora? Oi. Então, vou ser bem direto. Eu desde os cinco anos amava você. E ainda amo. Você acha que foi à toa que eu bati no Vitor no dia que ele te xingou? Eu aposto que não. Então, eu humildemente venho pedir a sua mão em namoro. Eu quero que você me dê uma chance de fazer a segunda mulher mais feliz do mundo. Porque a primeira vai ser a nossa filha. Quer namorar comigo? Olha, a declaração foi muito linda. Mas me desculpa. Eu tô namorando com o Vitor. Tchau. Se fodeu. Caralho, mano. O moleque todo romantiquinho se declarando e toma um coice desse, mano. É, Vitor. Você prepara, velho. Tu vai apanhar de novo. É 37 anos, caralho. Se esse merda estivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. Você tá falando sério? Quer que eu faça um café? Ou eu faço a minha vida encaixar na sua? Um café. Mas você nem gosta de café. Nem de você. Rapaziada, esse é o final de mais um vídeo. E se você chegou até aqui, deixa aquele like. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tô com gosto de merda na boca. Mano, hoje eu fiz uma vituração aqui nesse dente aqui, ó. Tomei anestesia, tô sentindo porra nenhuma na boca, ó. Tá? Mas eu venho aqui, ó. Tchau.